Os caras tão fazendo umas compras aí... Matamos rapidinho. É, eu acho que teria sido melhor a gente ter ido... Eu acho que teria sido melhor mesmo ter pego o... Ah, vai depender do nível 6, né? Se o... Malphite conseguir pegar uns fracos aí. Olha só! Olha só! Minimum... Controle de grupo do caralho mesmo? Que isso, cara! Cara, passou isso tudo e o cara tinha flecha ainda! Eu tenho flecha, hein? Olha a buguei pra frente! Eu andei pra frente sem querer! Droga, não era ele! Vamos, time! Cara, que ruim jogar assim! Caramba, não consigo dar dano nos caras, velho! Será? Consegui não... Dá mais do que o papel... Atirador... Meu Deus! Meu Deus! Vai! 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 Não vai não! Vai! Não deu! Ah! Nossa, quase não matou. Cara, os caras não estão tomando dano, velho. Oh, o outro parado na base? Tá pra cima? Quê? Tá pra cima? Tem muito. Puta, que parado de fogo. Os caras estão me focando, mano. Cara, não tem o que fazer, velho. Não, eles estão me focando, pô. O maluco ficou aqui dentro do mato e veio pra cima. É, eu só sumi. Eu só desconfiei porque era a hora que tava vindo o... Quando a tela cinzou. Aí, ó. Olha lá, tchau, mano. Tava aqui, ó. Caraca, que isso, cara? Eu vi, eu vi. Ah, mano. Na moral. Caguei também essa ultimate. Que merda. Pô, Maria. Aí, eles vão vir em cima de mim, ó. Que merda. Ah, vamos ver. Que merda. Aí, na moral, reporta esses Silas aí. Não, não tem nada. Eu vi. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Não adianta, se assim eu vou morrer. É só a base assim, né? Ah, mentira! Olha, não adianta aí, ó. Não dá, o time deles tá com... Muito excuse e controle de grupo. É, tá foda, não dá não. Não tem muito o que fazer não. Não, não. Se a gente tivesse pegado o Fiddle e o Vole, talvez daria bom. Eu fiquei travado aqui atrás, não? Mano, o cara não tomou uma dana! Alguém, alguém! E aí? Ele me mata aí, né? Desgraçado ele me mata aí. Vamos lá. Ia mesmo, ia mesmo. Dá pra levar. Nossa, que daninho chato. E aí? Ei, vou lutar, velho. Vai, velho. Pô, não tem multibol, velho. Eu falei isso aqui, ó. E a ult não saiu. Ai ai. Só se eu quiser a tank, né? Pô, se eu quiser a tank, aí ser legal, cara. Vamos fazer um... Eu tô com a bote da Soraka aqui Então usa! Boa Vai sonhando que eu vou aí Achei que o time ia Achei que o time ia Porra O Shane não morre, cara O que eu vou fazer, cara? É, pode ser, cara Talvez dá bom Mas aí eu vou no corpo a corpo Só tem que fazer esse... Será que não vai dar certo? Vai, mata ele, velho Só que eu podia me esquecer de dormir Fazer um spin e uma armoguiga Pode ser que dê bom Não é Você podia meter o corta cura Dá tudo a porra também É Vou vender esse... Peça do Zony aqui Ah! Puta merda, velho Cara, não dá, velho Peguei a ult errada, velho Meu Deus Que vergonha, velho Pegou a ult de quem? Do Shane? Peguei a ult do Panther Eu tava pegando do Shane Que eu ia salvar o Malfight Eu tava pegando do Shane Que eu ia salvar o Malfight O que? Ah, mas dá pra ser escombar, pô Pô, esse Renga... Esse Renga nosso também é cansadinho Ah, ele tava falando aí de mim Eles são tudo ali no mato Uhum Qual se eu ficar atrás pra te proteger? Pode ser? Calma aí Vou ficar aqui pra te proteger Oh, peraí Nossa, que dano, hein? Uhum Tô te falando Eles tão fazendo a bicha Eu não me lasco, hein? Peraí Esse macaco vinha Eu não consigo te proteger Pô, a ult do macaco Não é que eu podia ter pegado, porra? Porra, é verdade Mano, esse Shane Não tô matando Peraí Tem que estar viva Só dá pra acessar Uma penne Vai sair Aí, ó Terminou esses pinhos Falou pra fazer um porta-cura? Isso, faz... faz o Maurelo, porra. A Bela não corre. O que que eu vou fazer aqui? Vira o Nishin, vira o Nishin, vira o Nishin. Tô, 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 tô voltando agora. Caralho, que suraca! Ah, você não tava aqui não, achei que você tava, cara. Putz. Nossa, eu morri lá no início, eu peguei a ult do... Bota fé, eu não vi, porra, fiz merda. Tá, acho que eu vou fazer isso aqui, ganhou. Ah, para de me focar, macaco, porra. Ah, não saiu a ult, velho. Ah, para de me focar, macaco, porra. Cara, o macaco tá... mano, não é moral. Porra, meu Deus do céu. Sacanagem. Porra, o outro ali me destruiu, velho. Não, essa partida não é nossa, não. A gente tá conseguindo alguma coisa, não é? Hum, cara, não dá, eu tomo todos os stuns do jogo. Cara, não dá, eu tomo... mano, não tem lógica. Cara, eu tomo o taute do Shen, aí o quanto eu venho me dar stun, eu fico parado três dias. Peneu! Mas tá dando stun ali, cara, que eu não sei qual que é. Oi? Ela não fez isso, não. Nossa, cara, esse Ringo, cara. Ah, cara, meu Deus. Eu morro igual com o boss dos caras aí. Eu vou ter que tomar cuidado pra ela não passar agora. Que ela passa. É... Será que ela me deu... Um Q dela me deu 1.700 de doce de dano? Da... Olha isso, mano! Da Evelyn? Nossa, quase morreu ainda. Quase morreu. É não, eu não tô acreditando nisso. Nossa, não tô ainda, velho. Porra. Eu achei que ele ia morrer. Ele deve tá B, bom o nome dele. Vodka. Fiat da merda. Deixa eu enxergar ele. Vamos esperar esse na massa. Meu Deus do céu, cara. Esse demônio é invisível, cara. Não sabia disso. Que raça. Acertou? Meu Deus do céu, eu não vou fazer nada. Eu nem vou fazer nada. Não consigo mudar. Ai, eu tô nem dizendo que eu comprei desse time. Eu não mato ninguém! Oh, cacete! Caraca, mano. Um jogo de várias marcas não. Dez, amor.